Existe esperança para a melhoria da economia do MTG Arena? Honestamente, eu não tenho a resposta para isso e, sinceramente, eu sou pouco otimista para essa pergunta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, eu produzo conteúdo sobre Magic há seis anos e a maior decepção da minha vida, desde que eu comecei a produzir conteúdo de Magic, é o MTG Arena. Hoje a gente vai tratar aqui sobre esse programa digital, o jogo digital do Magic, que a Wizards, na semana passada, no dia 17 de março, ela falou, ela fez uma live e um artigo sobre a economia do MTG Arena em 2022. Antes de mais nada, só quero dar um adendo a vocês. Para quem acompanha minhas lives, viu que o meu tom nas lives foi muito agressivo, muito mais enérgico. Eu cheguei a gravar alguns vídeos antes desse aqui que também estavam um pouco mais pessimistas, digamos assim, mas eu resolvi conversar com alguns amigos, algumas pessoas que realmente jogam muito mais o MTG Arena do que eu, que tem uma experiência diferente da minha no MTG Arena. Eu resolvi ler também o artigo que eles publicaram com muito mais calma. E agora eu venho trazer a minha visão, tá? Eu não vou explicar exatamente o que foi esse artigo, falar tudo o que eles falaram. Outros canais já fizeram conteúdos muito bons sobre isso, canais brasileiros vocês encontram por aí. Tio Vini, Cabrito Montes, Henrique da Black Air Lotus, o André do Motivo para falar sobre os maiores, né? Mas tem vários outros também falando sobre isso. Aqui eu quero tratar um pouco da minha visão sobre o MTG Arena, tá? Explicar para vocês por que esse jogo foi a minha maior decepção com o Magic desde que eu comecei a produzir conteúdo. E falar sobre a minha visão para esse artigo, essa live que a Wizards apresentou no dia 17. Primeiro, não foi um anúncio, tá? Uma coisa muito importante. A Wizards não fez um anúncio de absolutamente nada sobre o MTG Arena. Ela só fez um início de uma conversa sobre a economia do jogo. O que, por um lado, é legal, porque eles estão apenas começando a conversar, mostrando que eles têm interesse pelas nossas reclamações. Só que, por outro lado, eles dizem que eles não queriam tocar nesse assunto para responder aos poucos, né? Eles queriam abordar por completo. E, honestamente, não acho que foi isso que eles fizeram nesse artigo. Então, se eles demoraram tanto para falar sobre a economia do Arena é porque eles queriam falar mais completamente sobre o assunto. Não foi nesse artigo que eles conseguiram fazer isso. Mas, enfim. Vou falar um pouco antes do artigo. Eu vou falar sobre a minha visão do jogo, tá? Eu comecei a jogar o Magic Arena ainda no beta fechado, fazendo aquelas experiências de jogador, né? Testando bastante a plataforma. E, olha, desde que eu joguei o Magic Arena pela primeira vez até hoje, o jogo evoluiu muito e evoluiu para melhor. O Magic the Gathering Arena, ele evoluiu para um jogo muito melhor do que ele era antes. Isso significa que ele ficou um jogo muito bom? Não. O jogo ainda é um jogo cheio de falhas. O jogo ainda é algo que deixa muito a desejar. Principalmente quando você para para pensar em todos os outros jogos semelhantes que existem hoje no mercado de jogos digitais. O Magic Arena, quando ele veio, ele me trouxe uma esperança muito forte em três âmbitos. O primeiro, eu esperava muito que a Wizards conseguisse aumentar radicalmente a base de fãs, a base de jogadores e jogadoras do Magic the Gathering. Obviamente, não esperava que eles convertessem essa base toda de fãs do digital para o físico. Mas a gente sabe muito bem que o Magic físico tem várias peculiaridades que podem incapacitar uma pessoa de jogar. Seja a questão de acessibilidade de dinheiro, seja a questão de acessibilidade de loja, seja a questão de ter amigos, amigas conhecidos para jogar junto. Então, a partir do momento que você não tem uma pessoa para jogar contigo o Magic the Gathering físico, você não joga. Não é o caso do Magic the Gathering Arena, onde você pode jogar com pessoas do mundo todo, a hora que quiser, quando quiser. Essa é uma das lógicas do jogo. Para isso que a Wizards criou esse jogo. Só que o problema é, quando você faz um jogo que ele vem tão cru para as pessoas, ele vem faltando tanta coisa, tendo tanta coisa para melhorar, normalmente os fãs que ele pega ali no começo para jogar o jogo, logo abandonam. E eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas. Um caso muito específico, assim, que eu lembro muito de vários amigos meus que jogavam, por exemplo, Commander, baixaram o Arena, jogaram por algumas semanas e depois nunca mais abriram o jogo. Simplesmente porque eles não se sentiam agraciados pelo jogo. E aí, quando a Wizards vem falando que ela quer atingir toda a base de jogadores do Magic com o Magic Arena, ela está dando, na minha visão, uma grande, está passando um grande recibo para a gente de que ela está sendo um tanto quanto incompetente, né? Porque, assim, eu acho que o Arena é uma ótima plataforma competitiva, por exemplo. Acho que se você joga Magic competitivo, se você joga Standard, Histórico e agora o Alchemy, eu acho que o Magic Arena é uma ótima plataforma para você jogar ranqueada, testar seus decks, testar sua qualidade como jogador ou jogadora, evoluir, aprender, entrar nesses desafios que tem, que dão vagas para os campeonatos maiores, às vezes até ganhar um dinheiro dentro do jogo. Isso é muito legal. Agora, se você não gosta do competitivo, principalmente se você não gosta de formatos construídos, o que você faz dentro do Arena, sabe? Ah, eu vou jogar o Brawl. Pô, legal. O Brawl é realmente muito divertido, sabe? Mas ele é o que se aproxima mais de um Commander, mas ainda está muito longe da experiência do Commander. O Magic nunca se preocupou, por exemplo, em tentar trazer uma experiência multiplayer para dentro do jogo. Olha quantos anos o jogo tem e a gente não tem sequer uma fala, uma conversa, sobre uma experiência multiplayer. Player, vocês lembram do Magic Duels? Eu não sei se vocês lembram, mas antes do Magic Arena ser lançado, eu joguei muito Magic Duels pela Steam. E no Magic Duels, você tinha o famoso gigante de duas cabeças. E olha, vou ser muito honesto com vocês, se a gente tivesse somente o gigante de duas cabeças no Arena, eu já estaria muito feliz e muito mais animado com o jogo do que hoje em dia, sabe? Eu nem queria ter um mesão de quatro pessoas. Mas enfim, o segundo ponto que eu abordei um pouco agora e é outro ponto que me decepcionou bastante é a questão do competitivo. Eu esperava que o Arena tivesse muitas oportunidades de campeonatos, de jogos competitivos, assim como você tem no Mall, por exemplo. O Arena é uma ótima plataforma para quem quer jogar competitivo, eu já falei isso. Então, por que nós não temos ali diariamente torneios, sabe? Torneios oficiais, torneios que as pessoas de repente podem farmar. Às vezes, nem só farmar... Nem só farmar dinheiro, mas farmar os próprios recursos de uma Arena. Ah, Thiago, você pode entrar nos eventos. Tá ok, mas eventos, eles não são exatamente um torneio. Eles não têm a estrutura de um torneio. Essa questão de você entrar num evento para... Se você perder três, você sai. Ou se você perder duas, você sai. Isso tá muito longe de ser uma emulação do que acontece na vida real quando você vai numa loja. E, gente, tá escrito nesse artigo, uma das visões da Wizards é trazer para o jogador uma experiência também parecida com o que existe no mundo real, né? Não é à toa que eles focam tanto na abertura de pacotinho. Isso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas enfim. Outra coisa sobre o competitivo. Eu não vejo, por exemplo, a Wizards fomentando tanto torneio de comunidade como a Riot faz muito hoje em dia. Na verdade, ela sempre fez isso. É porque eu falo hoje em dia por causa do Legends of Runeterra. Mas a Riot sempre fomentou muito torneios de comunidade do League of Legends. Não estou querendo comparar os jogos, tá? Mas estou falando sobre a postura de um jogo competitivo. O Legends of Runeterra hoje, ele não só... Ele é muito aberto a você produzir um evento e ir na Riot pedir ajuda, né? Que eu acredito que a Wizards esteja até aberta a isso. Eu acredito se você for na Wizards produzir um evento e, enfim, mostrar por A mais B que é um evento legal e pedir algumas gemas. Eu acho que eles vão te dar. Posso estar enganado, mas eu acho que eles vão te dar. Mas eu não vejo um incentivo, sabe? Incentivo. Uma iniciativa da própria empresa de, olha, venha fazer eventos. Vamos fazer eventos juntos. A gente quer fomentar a sua comunidade. A gente quer te dar alguma coisa em troca. Saca? Eu não vejo isso acontecendo. E o último, porém mais importante, né? Não menos importante. Pelo contrário, mais importante. O jogo já vai fazer, sei lá, 5 anos. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Vai fazer 5 anos esse jogo e não tem o modo espectador. E olha, me desculpe você que acredita em coisas sobrenaturais, né? Mas eu hoje não acredito mais que o Arena vá ter um modo espectador. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Arena não vai ter um modo espectador, infelizmente. O que pra quem produz evento e produz conteúdo é terrível. E eu já participei de muitos eventos. Eu já quis produzir muitos eventos e muito conteúdo em cima do Arena. E não ter um modo espectador é simplesmente terrível. E aí, né, esse foi o segundo ponto da minha decepção. E o terceiro ponto, e assim, óbvio que pra mim é o mais importante como produtor de conteúdo, é a falta de incentivo e suporte aos produtores de conteúdo. Eu não quero dizer que a Wizards nunca fez nenhuma ação. Eu não quero dizer que a Wizards nunca apoiou nenhum produtor de conteúdo. Muito pelo contrário, né? Eu, como produtor de conteúdo de Magic e The Gathering físico, sempre fui muito bem agraciado e apoiado pela Wizards of the Coast Brasil. Mas eu não vejo, por exemplo, um plano global bem feito para agregar os produtores de conteúdo de Magic pelo mundo sem discriminação de região, de localidade. E dá pra eles produtos, gemas, recursos, gold, pacotes, nada. E, cara, me desculpa. Não tem como comparar com outras empresas. Porque se você pegar hoje Blizzard, se você pegar hoje Riot e, cara, CD Project Head, que nem consigo falar esse nome direito, que faz o Gwent, por exemplo, eu não duvido muito que a própria Pokémon também, que, né, tem o Pokémon TCG Online, também faça isso. Todas essas empresas apoiam produtores de conteúdo. Eu vejo meus amigos, né, amigos e conhecidos que produzem conteúdo sobre Hearthstone ganhando uma centena de pacotes para fazer live, para abrir em live, para sortear para sua base de fãs. Eu vejo a Riot apoiando os produtores de conteúdo com centenas de cartas coringa para eles poderem, quando tem lançamento de conteúdo, poderem montar qualquer deck que eles quiserem. E a Wizards não ter isso, sabe, que eu particularmente considero uma empresa... Na verdade, não é uma empresa maior, mas pelo menos o jogo, né, eu considero o jogo Magic maior do que os outros, sabe. É muito triste isso. Falar isso como produtor de conteúdo me dói. Existe um programa que fez parte da Europa e dos Estados Unidos, Canadá, onde os produtores de conteúdo tinham que cumprir uma série de missões e objetivos para ganhar recompensas tão simplórias, tão bobas, sabe. Isso demonstra, assim, na minha visão, obviamente, demonstra uma falta de carinho, uma falta de cuidado com a comunidade de produtor de conteúdo de Magic The Gathering Arena. Eu tenho amigos que gastam pelo menos mil reais todo o lançamento de coleção. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Pessoas que estão produzindo conteúdo há mais tempo do que eu. Gastar mil reais em lançamento de coleção para poder conseguir produzir conteúdo, cara, isso para mim é simplesmente inaceitável. Mas vamos falar sobre economia, né? Por que esses meus amigos estão gastando mil reais no lançamento de coleção para poder produzir conteúdo, né? Fora o fato da Wizards não apoiar, tem a questão da economia do MTG Arena. Bem, o Magic, a Wizards of the Coast, nesse artigo, nesse pronunciamento, nessa conversa que eles fizeram no último dia 17 de março, eles falaram um pouco sobre qual é a visão deles para o jogo, né? E o que eles entendem sobre a economia. Como eu falei, gente, eles dizem que querem atingir todo tipo de jogador, desde o casual até o jogador que já é competitivo, o jogador ou jogadora que começou a jogar agora, o jogador ou jogadora que já joga há 10 anos. E isso é uma grande falha. Isso é uma falha deles. Porque, honestamente, para mim, eles estão tentando acertar todo mundo e eles estão conseguindo desagradar a grande maioria das pessoas. Porque, se eu entro no jogo hoje, eu nunca joguei o Magic, é natural o caminho de eu começar a jogar com um deck que o jogo me dá, experimentar as várias cores, gostar de um arquétipo específico, e aí ir melhorando o deck conforme o tempo, conforme os boosters que eu vou abrindo. Isso é um caminho natural. Agora, se eu sou um jogador de Magic físico e quero começar a jogar o Magic Arena, eu não quero, eu não vou ter esse caminho. O caminho é completamente contrário. Só que, para eu montar o meu deck, eu basicamente tenho que fazer a mesma coisa que um jogador casual vai fazer começando a jogar o jogo. Eu vou ter que começar com os decks básicos, aí eu vou ter que ficar fazendo missão com deck básico, aí vou ter que farmar gold, aí com esse gold eu tenho que comprar pacotinho para nesse pacotinho abrir o wildcard, para nessa wildcard transformar no deck. Gente, é um caminho muito longo, muito longo para quem está começando agora. Ah, Thiago, mas você pode encurtar esse caminho, você pode pagar um bundle lá, comprar 99 pacotes de booster. Cara, não faz sentido. Continua não fazendo sentido para mim. Por mais que eu entenda que o jogo é para ter um andamento, até um certo ponto lento, e se você quiser acelerar esse andamento, você tem que gastar dinheiro, por que você não dá alternativa desse jogador ele conseguir comprar o deck que ele quer? Ah, você é um jogador de construído? Então, compre o deck que você quer aqui no construído. Não, você tem que comprar os boosters. E aí, eles vêm com essa solução, de a partir do próximo lançamento de Streets of New Capena, eles vão trazer um bundle de 50 dólares, com 12 coringas raros e 4 míticos. É isso? 12 raros e míticos raros. É, se eu não me engano, acho que são 12 raros e 4 míticos, por 50 dólares. Por que você não dá a opção do jogador comprar cards coringas com gold, com ouro? Então, eu fui lá, farmei, fiquei um dia todo jogando, farmei 5 mil gold naquele dia. Eu nem sei se dá pra farmar 5 mil gold em um dia só. Eu acho que não, mas enfim. Farmei 5 mil gold em um dia. Eu quero montar um deck. Eu não quero abrir pacote, eu não quero comprar 5 pacotinhos. Eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar 10 cartas comuns, 10 incomuns, 4 raras, duas míticas. Por que eu não posso comprar isso com gold? Porque, na minha visão, a Wizards não quer facilitar a sua vida. Ela quer deixar o mais... Assim, ela quer que você consiga jogar, obviamente, mas se você quiser jogar rápido mesmo, ou você precisa ser um jogador bom e muito dedicado ao jogo, ou você precisa gastar dinheiro. Essa é a grande verdade. A Wizards não quer o jogo dela como uma ferramenta de divulgação, de publicidade, de marketing. A Wizards, os posicionamentos que ela vem tendo com esse jogo, é que ela quer simplesmente que o jogo seja mais uma ferramenta dela ganhar dinheiro. E olha, tá tudo bem. A Wizards of the Coast é uma empresa capitalista. Ela responde a Hasbro, que responde a acionistas. Eu não quero que a empresa venha falência, eu não quero que ela me dê tudo de graça. Tá tudo bem. Eu acho que eles têm que ganhar dinheiro, sim. Mas no mundo que a gente vive hoje, as empresas estão ganhando dinheiro de outras formas. Elas não cobram você pra jogar o jogo dela. Elas te dão o jogo de graça e se você quiser personalizar o seu jogo, aí você gasta dinheiro. É o que a maioria das empresas faz. Você não vende mais pacotinho. Cara, loot box é uma das piores práticas que a gente tem hoje em dia. Você tem o recurso, você quer comprar alguma coisa. Então, você vai lá e compra. Não. Você tem que comprar um pacote e torcer pra dentro desse pacote vir o recurso que você precisa. Cara, não é assim, cara. Booster nada mais é do que um loot box. Isso é muito ruim. Eu, particularmente, eu adoro abrir booster no Magic físico. Eles acham que a experiência de abrir booster no Magic digital vai se aproximar da experiência de abrir booster no Magic físico. Isso não existe. Eu não sei. Assim, honestamente, você que tá assistindo esse vídeo agora, se você acha... Não sei. Porque talvez eu esteja louco ou seja uma experiência muito diferenciada minha. Mas você já teve a experiência de abrir booster no Arena e no físico? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que o Arena chega perto de ter uma mesma experiência de abrir booster no físico? Deixa nos comentários. Eu preciso muito saber disso. Tá? E aí eu te pergunto, tirando a questão do player casual e do player competitivo, né? Vamos falar sobre player de limitado. Vamos falar sobre selado e draft. Se você é um apaixonado por draft como eu, eu hoje só abro Arena a cada três meses quando tem coleção nova. Lanço uma coleção, eu abro Arena, jogo meia dúzia de draft e depois fecho pra só abrir daqui a três meses. Se você é um jogador como eu, o que que te atrai no Arena? Pô, me atrai porque o draft no Arena é rápido, eu não gasto, eu não preciso, né, em tese se eu não quiser gastar dinheiro de verdade que no Magic Físico é muito caro, você tem que comprar três boosters, sentar numa mesa com oito pessoas e fazer o draft. Cara, é muito difícil. Eu já tive momentos na minha vida que eu consegui ter um grupo de amigos que jogava draft frequentemente, foi uma das épocas mais legais da minha vida, mas era papo de ser 50 reais por semana e nem todo mundo tem 50 reais pra dar por semana, gente. Não é assim, a vida não é essa, né? Eu não quero dar 50 reais no Arena pra jogar draft, não quero, sabe? Vou te dizer pra vocês que se fosse 50 reais e viesse um bundle de tokens de draft, talvez até eu pensaria, mas nem na moeda local a gente tem, e isso é outra coisa que, amigos, eu não tenho o menor otimismo, tá? A Wizards localizar moeda pra gente poder pagar um valor mais justo, não digo, cara, não digo nem valor barato, eu digo valor justo, né? Você pagar ao invés de 50 dólares por 12 coringas, você pagar 50 reais, quem sabe, né? Ao invés de você pagar 250 reais, mas enfim, você quer um jogador de draft, o que que você faz? Você entra na Arena, você precisa de 10 mil moedas de ouro pra jogar um draft. Lançou a coleção, você quer jogar o draft, 10 mil moedas de ouro, como que você consegue essas moedas? Fazendo missão. Como que você faz a missão? Jogando o construído. Mas eu não quero jogar construído, eu quero jogar draft. Ah, então você pode comprar a gema e jogar com a gema. Tá, mas eu não quero gastar dinheiro. Ah, então você vai ter que ficar aqui farmando 10 mil gemas. Já viu quanto tempo que eu demoro pra 10 mil gold? Já viu quanto tempo você demora pra farmar gold no Arena? Aí eu venho pra outro ponto. A Wizards diz no artigo, cara, só faltou colocar em letras garrafais, né? Eles não querem que a gente tenha uma relação ruim com o jogo de forma que a gente tenha que passar 10 horas jogando o jogo, né? Obrigatoriamente pra pra fazer, pra montar a nossa coleção, né? Então assim, aí eu pergunto pra você, você quer jogar um draft 10 mil? Você, todo dia você tem uma missão nova, você tem a chance de roletar a missão pra vir uma missão de 750, que é o que eu sempre sugiro, né? Aí, vamos supor que você é uma pessoa muito sortuda e todo dia você consegue uma missão de 750. Você vai conseguir 10 mil de ouro em aproximadamente 13 dias, pegando todo dia a missão de 750, em aproximadamente 13 dias. Aí, você fala, não Tiago, mas tem as missões diárias de vitória, diária, se você ganhar, você pode até 15 vezes ganhar, e aí você ganha 150, né? 150? Não, 100, 100 moedas. Você, 15 vezes no dia, se você ganhar 15 vezes, você ganha 100 moedas por cada vitória, ou seja, você consegue 1.500 moedas, não é isso? 100 moedas, 15 vezes, 1.500 moedas, você consegue num dia. Aí, eu te pergunto, em média, quantos minutos dura um jogo de Magic? Vamos supor que você botou a melhor de 1, você pegou o Monorhead Agro pra passar o carro rapidão, e você teve uma taxa de 100% de vitória. Você vai demorar pelo menos 1 hora e 15 pra ter essas 15 vitórias e farmar essas 1.500 moedas. Então, naquele dia, você farmou ali aproximadamente 1.500 mais 750. Então, foram 2.250. Se eu tiver errado, bota aí, porque matemática não é meu forte. Por dia, você vai farmar 2.250. Então, você vai conseguir isso em 5 dias. Olha, legal, em 5 dias, em 5 dias, eu consegui 2.250, 10.000 gold. Em 5 dias, rapidinho, né? É rapidinho. Mas isso levando em consideração que a sua taxa de vitória é de 100%, né? Que a sua missão está voltada pro seu deck que tá jogando e você está ganhando com o deck. Que você tá levando em média 5 minutos pra ganhar. Agora, se a gente for racional, um pouquinho racional e parar pra analisar de que você não vai conseguir ganhar 15 vitórias seguidas jogando 5 minutos em média, que você vai demorar um pouquinho mais do que isso, vai demorar uma taxa de 50% de vitória, que é uma taxa normal, na verdade, é uma taxa até boa 50% de vitórias, né? Você vai demorar aí, gente, aproximadamente 6 dias, não, 6 dias se você for muito bom, né? 5, 6 dias se você for muito bom, né? Se você não for muito bom, você vai demorar aí mais ou menos uns 10 dias pra juntar, jogando mais ou menos 1 hora, 2 horas por dia. Aí eles falam que você não quer que você jogue 10 horas por dia, não. Ele quer que você jogue 2 horinhas por dia, 2 horinhas outro dia, 2 horinhas outro dia, ou seja, 2 horinhas todo dia, todo dia você tem que jogar 2 horas. Ah, Thiago, mas esse sábado eu não quero jogar Magic, não, esse sábado eu queria passar o sábado todo jogando ping-pong com meus primos na casa, no quintal. Não. Você vai ter que tirar alguma hora do seu dia pra jogar 2 horas de Magic, vencer 15 partidas seguidas com uma média de 5 minutos pra poder bater a sua média de farm ali. Gente, isso é surreal. Desculpa. Isso é surreal. Assim, honestamente, surreal. o Magic the Gathering Arena ele até que ele dá algumas outras recompensas bem ok, tá? Não vou também dizer que é tudo horrível, tem muitas recompensas que ele te dá mais XP, te dá um gold a mais, faz um evento ali que te dá algumas coisas especiais, te dá uma carta rara, uma carta mítica aleatória, e tudo bem, isso é legal, né? É o mínimo que eu espero pra um jogo com uma economia tão quebrada. Mas podia melhorar, né? Pode melhorar. A minha visão, galera, é que assim, cara, a Wizards merece ganhar dinheiro. Ela precisa e ela merece ganhar dinheiro. Se o jogo for um jogo bem feito, se o jogo for um jogo que respeita o jogador, cara, eu não vejo porque você não gastar dinheiro com o seu hobby. Se você tem dinheiro e quer gastar com o seu hobby, não tem porquê não gastar. Agora, gaste pelo menos com um jogo que respeita você. Imagina só, você tem um jogo que é abertamente honesto com as decisões que ele tá tomando, ele realmente te ajuda e ele te entrega aquilo que você quer do jogo, do jeito que você quer se conectar com ele, mas ele fala assim, olha, você vai jogar o jogo de graça, você vai conseguir jogar, só que olha aqui, o teu oponente tá jogando com um shield diferente, o teu oponente tá jogando com uma arte diferente, o teu oponente tem um avatar diferente, teu oponente tem um tabuleiro diferente, teu oponente tem um pet diferente, e tudo isso como que você consegue? Gastando dinheiro, gastando dinheiro, que é exatamente o que todos os jogos normais desse mundo fazem, que é te cobrar pela customização, entendeu? É te cobrar pelo... Esqueci como eles falam, é o cosmético, você paga pelo cosmético, você não paga pelo jogo, entendeu? Então assim, cara, eu fico chateado, porque assim, na minha visão, existem várias maneiras de você melhorar o jogo, sabe? Várias maneiras, tem tantas coisas, e eu não entendo porque que a Wizards não consegue enxergar isso, tá? Um último ponto que era pra eu ter falado lá no começo, esqueci, mas lembrei agora, que é algo que eu falo há anos e anos e anos e anos e anos, se você é um jogador casual, você não gosta de jogar construído, você não joga, não gosta de jogar, jogar standard, você não gosta de jogar draft, você não gosta de jogar, jogar, é, é, selado, o que que você gosta de jogar? Ah, Thiago, eu gosto de jogar for fun, sei lá, pegar uns decks e inventar doido, a coleção, abrir uns pacotes e montar uns decks e doido jogar, eu gosto da, da arte, eu gosto da lore, o que que te atrai no Magic Arena? Nada, mas e se eu botasse no Magic Arena um modo história? E se nesse modo história, você jogasse com decks temáticos da, da história, você fosse passando por missões ali dentro da história pra ir liberando recompensas, você conseguisse fazer as missões diárias através desse modo história, né, e talvez tivesse até uma coisa assim diferenciada de você de repente escolher o final da história dependendo de qual caminho você decidisse traçar, parece bobo, parece simples ou até mesmo parece óbvio demais, mas pra Wizards não é, não é, porque isso é um, isso é um feature, isso é um, uma função, enfim, algo que a gente tinha lá no Magic Duels novamente, o Magic Duels lá que eu jogava antes do Magic Arena existir, existia o modo história lá, por que que não existe o modo história no Magic Arena? Nesses anos todos, nunca foi implementado, cada vez mais pessoas se interessando pelas artes, pela história do jogo, aparece, né, parece que a Wizards tá vindo agora com um plano de fundo de história muito legal, que vai, vai, vai culminar ali talvez numa grande guerra em algo muito grande, muito legal, porra, isso tá, isso tá animando a galera, tem muita galera que anima, mas a galera não tá se interessando por jogar o Arena, porque o Arena não tem nada, não tem nada de novo, não tem nada que atraia, é só mais do mesmo, e aí eles falam que tão querendo trazer o jogo pra todos os jogadores e não tão, e não tão, quando você fala sobre Alchemy, Alchemy é um formato competitivo, o que que o jogador casual quer saber do Alchemy, sabe? O draft, o que que vocês tão trazendo de novidade pra quem gosta de jogar draft e acha, e tem dificuldade em farmar o gold pra jogar, eu sou um jogador medíocre, gente, eu não sou migocheiras, eu não sou o sanduíche, eu não tô jogando draft pra farmar a coleção, porque eu sei jogar draft, eu mando muito bem, e aí eu, pô, transformo 10 mil gemas, 10 mil de ouro, em 30 drafts e farm da coleção, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou um cara muito medíocre, eu só gosto de abrir booster, escolher a carta, montar um deck, e jogar, e jogar duas, três partidas, e eu quero abrir booster de novo pra montar deck e jogar duas, três partidas, é isso, mas não, eu sou obrigado a farmar 10 mil, jogar o draft, fazer de tudo pra conseguir pelo menos quatro vitórias, quatro, cinco vitórias pra conseguir jogar o outro draft, então tipo assim, sabe, cara, não dá gente, assim, não dá, honestamente, estou na expectativa de saber o que que eles vão falar mais pra frente, porque esse artigo, essa live, ela não foi uma live de anúncio, ela foi uma live de tentativa de responder algumas coisas pra comunidade, o problema é que essas respostas eram exatamente o que a comunidade não queria ouvir, a comunidade não queria ouvir que a Wizards acha que a economia dela está ok, e que pra gente não ficar triste, eles vão dar um bundle de 250 reais com 12 raras, outra coisa que eu esqueci de falar, se você pegar hoje, né, um deck qualquer do metagame, eu usei o Mono White como exemplo, se você pegar o Mono White hoje, ele tem 34 raras e duas míticas no main deck, tá, sabe o que isso quer dizer? quer dizer que você vai precisar de pelo menos três bundles, se você entra no jogo hoje e quer montar esse deck sem farmar nada, só gastando dinheiro, você vai ter que pegar três bundles, são 150 dólares, você faz a conversão, se você contar com as cartas do sideboard, que provavelmente você vai jogar o melhor de três, né, você tá gastando num jogo digital, basicamente o que você iria gastar pra montar o deck no físico, sendo que no físico você vai numa loja, você joga torneio, você tem o gathering, você tem o farm da loja, você vai ganhar créditos na loja pra comprar outras cartas, outros produtos, você cansou do deck, você vende o deck, você troca o deck, você dá o deck pra, seja lá Deus, quem você quiser dar o deck no arena, você gastou 150 dólares, acabou, beijo, tchau, tchau, é isso galera, bem, esse vídeo já foi muito além do tempo que eu gostaria, mas eu acho que finalmente, depois de pensar bastante, falar bastante, conversar com bastante gente, desabafar bastante, eu acho que finalmente eu fiz um vídeo dentro do que eu gostaria de apresentar pra vocês, por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, independente da opinião, se vocês concordam com tudo que eu falei, ou se vocês discordam da maioria das coisas que eu falei, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e por isso, peço que se gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários todas as observações que vocês têm a falar, a fazer, sobre coisas que eu esqueci, ou sobre experiências que eu não tenho, não tive, mas que vocês têm e gostariam de falar também, tanto positivas quanto negativas, deixa nos comentários que eu acho que pode render uma discussão bem legal, se chegou até aqui, não é inscrito, não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a bater aí os 15 mil inscritos aqui no YouTube, eu vou ficar muito feliz e você vai fazer parte da comunidade mais pistola do Magic The Gathering. É isso, beijo no seu coração, até a próxima e valeu!